Neste tutorial, vou-te mostrar como passar uma imagem de dia para a noite e utilizar alguns elementos sci-fi. Vamos começar por duplicar a nossa layer pressionando Ctrl J para o Sky Replacement. Vou usar uma imagem já pré-definida, minha. Temos um background escuro e a nossa imagem está ainda com a luz do dia. Para isso, selecionamos esta layer, um clique nas nossas Layer Adjustments para dar uma curvatura e baixar as luzes da nossa imagem. Cá para baixo. Observamos que fica tudo um pouco mais escuro. E agora vamos puxar alguns tons de azul, só para manter a coerência da imagem que está lá atrás. Com uma nova Layer Adjustment. E vamos puxar os tons de azul. Ok. Ok. Aqui parece-me bem para funcionar com o nosso background. E vamos então buscar alguns elementos sci-fi, como por exemplo, neons. Trazemos aqui para cima. Ok. Vamos ter que ter a prioridade da Layer sempre no topo de tudo. E por ter um fundo preto, vamos então passar o seu Blending Mode para Lightroom. Ok. Podemos então passar esta Layer daqui de cima para este prédio, pressionando Ctrl T para transformar. E nestes cantinhos, com a nossa tecla de Ctrl, passamos a ter uma perspectiva que corresponda ao nosso prédio aqui de cima. Fazemos isto para todos os pontos. Podemos ver até ao fazer zoom que já está na perspectiva correta do nosso prédio. Vamos tentar fazer isto novamente com um outro Neon para uma fase aqui de baixo. E vamos repetir exatamente o mesmo passo com a perspectiva. Basta escolhermos aqui a nossa posição e criar uma máscara para remover estes excessos da nossa imagem. Com o nosso brush a preto, tudo o que está a preto é aquilo que vai desaparecer da nossa imagem. E damos só aqui uns toques ligeiros para remover os limites da imagem. Por uma questão de equilíbrio de cor e para não termos dois sinais azuis, vamos passar para esta Layer de Entrance, por exemplo. E com uma nova Layer Adjustment, pode ser de Hue Saturation. Vamos clicar em Alt e aqui no meio destas duas Layers para criar um Clipping Mask. O que é que faz o Clipping Mask? Nada mais nada menos do que aplicar o efeito apenas à nossa Layer de baixo. E então mudamos a cor, por exemplo, para um vermelho. E ficamos então com a nossa composição feita do dia para a noite, com alguns elementos sci-fi. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de seguir a Domestika nas redes sociais. Se quiserem saber um pouco mais sobre a introdução à fotomanipulação com elementos sci-fi, visitem o meu curso na Domestika.